O vídeo de hoje é provando doces bizarros do Halloween. O próximo vídeo de hoje é... E o painho! A sua vez tá tão louco, o painho. Aqui, é? Não tem nada aqui, vai. É, tá bom. Então deixa de enrolação e vamos pro vídeo. Lembrando, tem vídeo novo todo dia às 18 horas e sábado às 10 e meia da manhã. Agora deixa de enrolação e vamos pro vídeo. Vou mostrar agora o que eles compraram pra fazer esse vídeo. Temos anel de caveira, olho de gelatina, aranha de... Fini, né? É, acho que é bem. Dentadura, alguns pirulitos diferentes. Temos umas melo, pontonita, língua ácida. Eu acho que essa deve ser bem azeda. Mais chiclete. Temos umas caveirinhas aqui. E agora vamos começar. Vocês provando? Vamos começar por um pirulito. Qual pirulito a gente começa, né? De olho, vamos começar. Então eles vão pegar o pirulito de olho. Ai, meu Deus, mãe. Mãe, esse olho, eu quero que tenha gosto de olho. Mas esse aqui dá pra ser fácil, que é gosto de morango. Ué? Mãe, mas será que tem gosto de olho? Será que tem gosto de olho? Eu? Eu não sei se ele quiser se tem gosto de olho. Mãe, olha que legal. Esse negocinho aqui, ó, o palito, ele acende. É verdade, ó, faz isso aqui, ó. Ele quebra assim, ó. Quebra? Olha, você, porque você... Esse é o seu. Porque você fez destruído. Porque você não ia conseguir fazer, que é duro. Eu tô vendo que eu consigo, não. O Lulu não tá conseguindo. Então eles... Ó, o meu é laranja. O de neve é verde. E de Lulu é rosa. Bora provar? Bora, vamos. Vamos embora. É roxo. É roxo. E agora eles vão provar. Pode colocar na boca, Lu. E aí, Nanda? Prova, Nanda. É bom. Estou vendo que ele é legal, hein. É mesmo, é? É gostoso. É gostoso. É muito gostoso. A Vandinha gosta. A Vandinha gosta. Gostou, Rodrigo? Ei, isso aqui tá de graça. É o primeiro, né? É porque a Luísa tá fazendo umas caretas ali. É o primeiro pra negociar a vida. Pois então, vamos pro próximo. Pega aí. Fica plutonita, Lulu. Ih, rapaz. Plutonita, já? Já. Vamos começar. Nanda gostou, tá? Que não para de supar. Bora. Eu te coloco. Você quer que a plutonita lá? Bum, explodiu. Como? Coloca lá. Eu não gosto desse chiqueiro. Tudo pra você. Um pra mim, um pra Nanda. Bora, vamos provando. Cadê, Lulu? Mostra aí como ele é. Olha aqui. Tem língua ácida, zumbi. Ó, mãe, eu tô com medo. Recheio ácido. O que foi? Mãe, o meu veio errado. Então pegue outro. Isso é marmelada. Isso é coisa da tua mãe que amenizou pra você. Aham. Pegue outro, vá. Ah, cadê, eu não sei abrir. Ah, peraí, abre aí pra Nanda. Poxa, veio errado, meu mordido. Vai aí. Tá parecendo que a de balancia aí? Que cheirozui. Agora veio certo. Sabe o que tá aparecendo? Cérebro de zumbi. Cadê? Mostra aí. Sendo que verde, olha isso. Não tá aparecendo. Vamos provar no cedo. Vamos, vamos. Prova. Deixa eu colocar isso aqui pra ver a cara de Nanda. Um, dois, três e... Mastiga, Nanda. Tu nem mastigou, Nanda. Tá bom. E aí, é bom? É do que é isso? O que é isso? Olha o que eu fui. O que foi? Precisava disso. Ele estoura. O negócio tá azedo. E, olha, a saliva chega a dar, olha. Agora a Luísa gofou aqui. Agora me diga uma coisa. Por que vocês babaram, cuspiram? Foi o que houve? Bolusão zumbi na boca da gente. É não, é porque é muito azedo. O que posso dar? O que é a produção? Bora provar uma? Me dê. Vai lá. Bora colocar a sua cara? Vamos ver como é que ela vai reagir. Vocês não conseguem ver agora a reação dela. Ela gosta de azedo. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Ela gosta de azedo. Ela gosta de azedo. Delícia. Tá moda? É o meu risadinho. Tô sabendo, vai. Vamos aí, você é estranha. É. Ela é estranha. Ela gosta. Ela é do Kuka. Ela gosta. Ela gosta. Eu gosto de coisa azeda. Muito bom. Parece que tá comendo um suco de limão. Então tá parecendo... Parece limão. Vamos pro próximo agora. Pega esse olho, esse olho aí. O olho, o olho já? O olho já. Mãe, como é como ele é? Mãe, é gelatina. Cadê como ele é? Olha esse olho, é verdade. Meu Deus do céu. Olha isso. É pra engolir, mãe? Tem um gelzinho dentro. Pode engolir? Pode engolir. Agora é ele. Vamos provar ele. Cadê, Neninha? Mãe, pode comer? Pode engolir? Pode. Mas é pra morder. É pra morder. Então vamos lá. Um, dois, três e valendo. Todo mundo bota na boca. Ó, ó. Cadê? Ele não tá saindo na minha boca, não. Vai, bota, Lu. Ó. Cadê, Nanda? E aí, eu tenho atento agora. É ruim, né? Um gostinho de... De eca. Quê? É, não. Não é gostoso. Não é gostoso, Nanda? Tem gosto de palafim, hein? É que ela é bem... E tu? Eu acho que eu vou tirar o sabor desse aqui, ó. Pera aí. Tá entendendo? Então vamos passar pro próximo, né? É, isso aqui, ó. É provável. Ainda tem na tua boca. Depois engole. Agora a gente vai... Agora a gente vai dar... Aranha! Aranha, mãe. Aranha, mãe. Olha só como é essa aranha, Lu. Abre aí, abre aí, pra gente ver como é. Chega aqui. Agora tá cheio de aranha aqui atrás. Se a gente falar que é ruim, elas vão acabar nos atacando, pai. Eu acho. Toma cuidado. Que susto! Ó, ó. E aí? Rapaz, eu nunca vi uma Megan tão frouxa, viu? Ó, ó. Cadê? Mostra aí como é ela. Mostra aí como é ela. Que cheiro ruim. Que cheiro ruim. Ela é grande desse jeito, ué. Rapaz! Se você tiver esse tipo de cheirinho aí... Oxi, Marinha, que cheiro ruim. Toda série já, bota na boca. Três, dois, um e... Já. Bora, come. Ninguém comeu, não. Não cabe na minha boca. Vai, eu vou comer. Morre. Eu tô grande. Eu vou comer, vai. Deixa aqui ao favor do Aranha. Tem que comer. Tu comeu? Mãe, mãe, tem cheiro de verão, de coca zero. Que é isso, pelo amor de Deus? De coca zero. Coca zero? Esse aqui é o famoso Arranca-chapa. Ó, ó. Apesar, se não tivesse dentro, ia voar longe agora. Sim, ó. É ruim, Alu? Eu tenho água. É muito ruim. Gostei mesmo. É provável. Nada gostou, nada? Não cabe na minha boca. Mas tu morde, mulher. Ai, vamos lá. Vamos ver, Nanda comendo. Oi? É um gosto de refrigerante. Não é bom, não. Por isso que ela falou que parecia coca zero. Eu não gostei, não. Tá, vamos pra um bolzinho agora. Escolhe um pirulito aí pra vocês provarem. O de caveira. Não, o de... O desse. Eu dei. Qual é esse? Do ET? É. E daí é o quê? Dá um ET então pra Nanda. Que é qual, pai? Esse pirulito laranja. E o do ET. O negócio ruim de apestida. Toma, Nanda. Ó, e esse aqui também brilha, ó. Ó. Eu acho que todos os pirulitos brilham. Eu quero esse, pai. Eu quero esse. Tá todo estragado. Pra mostrar a vocês que o pirulito, ele acende mesmo. Olha aqui. Tá todo estragado, tá pra frente. Ô, mãe, tá pra frente. Tá o quê? Tá pra frente. Tá pra frente, é? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá. É porque parece que o dela soltou. Aí meu pai teve que colocar outro. Ah. Lua, dá o tempo pra ela provar. Vai, Lua. Peraí, deixa eu provar. Esse aqui é de laranja, galera. Tem gosto de laranja. Prova aí, Nanda. É bom. É bom? É bom? E aí, tá provado o pirulito? É, esse aí tá bonzinho, tá bonzinho. Agora, eu acho que a gente deve provar o marmelo. O marmelo. O marmelo. Segundo minha mãe, marmelo. Eu? Sobrou pra mim, foi isso. Você tava no início do vídeo. Qual pro vídeo você que tá assistindo agora? A senhora falou marmelo. Você falou marmelo. Marmelo. Você olhou pra mim e se fez... Mentira, aí você comprou. Vai, atrás de tu tem uma pessoa tão boazinha. Vê se... Olha pra trás de tu. Eita, eita, eita. E foi meu pai. Foi meu pai. Foi meu pai. Foi meu pai. Que burro. Uma hora depois... Voltamos. 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 Chega! Pois vamos lá. Provando agora o Max. Eita. Tá vendo que tá me tirando? Agora com vocês, provando o... Mais belo. Mais belo. O mais belo. O mais belo. Eita, ó. Pega, Nandinha. É uma cruz. É o quê? É um caixão. É um caixão. Meu Deus. Cadê? Mostra aí, Nanda. Não, não é. É o quê? É um fantasma. Acho que cada um é um. Ah, tá. O teu é um fantasma, Lulu. Cadê o teu, Nanda? Mostra. É um fantasma do pânico. Eu acho que eu vou gostar. Que sabor a baunilha. Nanda, eu tenho certeza que vai gostar desse. Que ela gosta. É, vamos pra lá. É bom, Nanda? Muito bom, hein? É bom, Lulu. Lulu não gosta de nada. Pode? Pode engolir? Pode. Que isso, Luísa? Clara, botou na boca, tem que engolir. É, tem que engolir. Olha isso. Eita, que eu tô achando que Lu é meio chatinha pra doce, né? Que tudo ela olha... Nanda, eu tô... Nanda, comeu tudo. Chega, bate aqui. Nanda, parabéns. Bora. Muito bom essa daqui, viu? Gostoso. Agora, prova aí esse anel. Esse anel aqui, ó, da câmera. Esse aqui? Esse não, que esse é... Tem gosto, não. É verdade. Olha o tanto, mãe. Cadê? Eu quero. Parece que tem vários sabores. Tem de uva. Eu quero de uva. Tem de uva, tem de morango. A mãozinha tá querendo pegar, Nanda. Ó, mostra pra mim agora o pacotinho de vocês. O meu é de morango, então é de uva. E o teu é de quê? O meu é o azul. Blueberry. Blueberry. Então vamos lá, abre aí pra provar. Eu acho que esse deve ser gostoso. Eu acho que esse deve ser bom. Esse tem cara de ser bom. Olha, olha, tem chupeta. É uma chupeta, hein? Isso aqui dá certo não, ó. É uma chupeta isso aqui. Coitada, meu Deus. Ajuda ela a abrir no pacote. A bichinha não sabe abrir, não. Nanda, chupeta, Nanda. Não pode, Nanda. Olha a cara dela, ó. Cadê? Agora mostra o detalhe pra mim, ó. É uma caveira mesmo. Mostra aí, Nanda. Olha, é uma caveira, ó. Bora. Vamos. Um, dois, três. Um. Nada, bebezinha. Lulô, bebezinha. Papai, bebezão. Bebezão. É bom? Eu acho que tá todo mundo com o pirulito na boca. É bom, é bom. Eu não sei se é bom, porque tá cheio de gosto misturado da minha boca. Não, mas deve ser, minha filha. Você não tira ele da boca. É docinho, não é azedo. É. É bom. Então, uma ótima escolha, né? Pra quem tá procurando doce de Halloween, esse anelzinho de caveira, né? Sim. Porque aí você se cansar, ó, de chupar, ó. Fica aqui, ó. De boa. Curtindo a festa, né? Daqui a pouco, tô, ó. Fazer, ó. Rei, 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 rei. Aí depois. Não, Nanda super amou. Não foi, Nanda? Não. Nanda se enrolou, né? Nanda só tem chupeta, né? Nanda não é chupeta, não, Nanda. Nanda. Não é chupeta, não, Nanda. Vamos, Nanda, esconder essa aqui, porque Nanda, ela tem um facinho pro chupeta, né? Vamos, bora, ó. Vamos pro próximo. Agora falta outro chiclete. A caixa diz que é de olho, né? Será que vai ser? Monstro. Vamos provar. Será que vai ser mesmo? Porque pela caixa diz que é, ó, mostra aqui. Ó. Diz que é de olho, né? É um olho. E também tá parecendo que é bonker. Bora provar. Bora ver como ele é. É um olho mesmo? Não, é uma bola. Parece um olho de um réptimo. É uma bola. Ah, então, vê só. Eles dizem que é um olho. Aí eles botam na embalagem o olho, mas na verdade é um chiclete normal. Verdade. A minha foi amarela. Você quer o rote, hein? Cô de xixi. Come ela, Nanda. Deve ser bom. Vai, eu vou comer um laranja. Eu vou comer um vermelho. Adem, mostra aí. É uma bola, né? Na verdade, um chiclete normal, mas bota no embalagem com um olho. Abram aí pra mim, pra eu provar também? E como sempre, esse vídeo tá sendo um dos melhores do meu pai. Ele só tá fazendo mastigar. É verdade. É a melhor coisa que ele tá fazendo. Vai, prova aí. Um, dois, três, já. É ruim assim. Chiclete estranho. Tá esfarelado na minha boca. Não é de vocês? É, cara. Tá vencido. Vê se tá vencido. Acho que tá vencido. Eu nunca vi um chiclete esfarelar. Caramba, tá vencido há dois anos, né, Mariana? Tá vencido há dois anos, pô. Posso chupir? Pode. Posso chupir? Tá bom, tá bom. É, é, não cabe, não cabe muito ruim. É ruim mesmo? Esse é ruim de verdade. É. O que é isso, meu Deus? Que mega doida é essa? E agora a gente vai pra qual? Esse era ruim de verdade. Agora eu posso... Ruim de... Nanda, tu voltou pra chupir, tá, Nanda? Nanda, já passou desse, Nanda. A gente já tá em outro. Luísa também. Eu acho que esse foi o melhor doce que já teve, né? Já tá aqui reservado aqui, ó. Então agora vamos pro pirulito da caveira, né? Ó, é, esse pirulito... Deixa eu mostrar aqui, Nanda. Aqui, ó. Esse pirulito aqui, ó. E esse aqui também é daqueles que brilham no escuro, ó. Acho que todo pirulito, né? Brilha no escuro, né? Aqui, ó. Ó, a gente quebra aí. Rosa. Isso é o quê? Roxo ou rosa? Isso é um rosa. Comenta aí, qual cor que tem? Qual cor que tem? Isso aí é lilás. E o meu é... Laranja! O que é isso? Vai acabar quebrando o pirulito. Laranja. Laranja. Pronto, vamos provar agora. Vou colocar um brinde aqui. Saúde. Brinde de pirulito de caveira. Prova, Nanda. E aí, isso é bom? Isso é gosto daquele. Não, tem gosto de 30 agentes. Tá com gosto, não sabe de quê? Perfume barato. Tu não provar esse perfume, foi? Tá com gosto do cheiro do perfume. Você já tiveram isso aí pra vocês? Não. Quando passa um negócio, você tem um gosto... Aí, eu falei o quê? Não sei. Gosto do cheiro de alguma coisa. Tu gostou, Nanda? Sim. Quer provar? Reprou. Ninguém gostou do pirulito. Gostei. Eu gostei. Agora, podemos ir para a... Eu quero. Pum, chegou aqui! Agora, a gente vai das caveirinhas, ó. Bora, provar. Bora lá. Eu sou o Roca. Eu sou o Roca. Eu sou o Roca. Eu sou o Roca. Cadê? Mostra aí, Nanda, como é, Nanda. Mostra aí. Toda amassada. A caveira toda amassada. Mostra aí. A minha cabra levou um burro. Ela dá toda deformada. Cadê? Vou fazer a plástica dela aqui, ó. O Bê também. Vai, bora. Prova, vai. Um, dois, três e já. Começou. Que é isso, Luísa? Estou conseguindo. Ó, Luísa. Vai, Nanda, morde. É ruim, Luísa? Acho que teu pai gostou. É bom, viu? Eu provei esse... Esse negócio em outro vídeo é ruim, viu? Parece uma língua. Não, o b... Olha, gente, não vai por dentro. De novo, cara. Às vezes, nesse vídeo, Nanda já chorou. Comenta aqui embaixo. E se você estiver gostando do vídeo, já curta e comenta, compartilha. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E se inscreve no canal. Tá faltando qual agora? Tá faltando de dentinho e esses três pirulitos aqui, ó. Pronto, então prova aí a dentadura. Eu acho que a dentadura deve ser gostosa. Sem nada. Ô, mãe, e eu tô achando que é dentadura de bruxa? Olha isso. Dente podre. Cadê? Vocês agora vão provar a dentadura, né? A minha é verdinha aqui, ó. A minha também é verde. Todo mundo escolheu verde, não foi? Ei, vocês estão fazendo o quê de costa? Ei! O que é isso, Luísa? Os dentes de Luísa estão caindo, ó. Os dentes dela estão caindo. Cadê o Dinando? O Dinando foi que ficou mais certinho. Tão bonitinhos. Agora prova. E aí, Nanda, gostasse? É gostoso, Nanda? Não? Nanda cuspiu fora. Ei, Nanda cuspiu. É gostoso, Lu? Não sei, meu pai que falou que cuspiu na minha mão. E esse que eu coloquei só um pouco aqui? Nanda não gostou. Ela cuspiu fora. Ele é de limão. O que eu provei é de limão. É bom não. Muito ruim. Então bora agora provar o último pirulitozinho, ó. Que é o pirulito da abóbora. A abóbora é assim. Começa a provar. Três, dois, um e... E aí, que ruim, é? Eu acho que Nanda... Nanda, tu não gostou. Por que, Nanda? Tem gosto de quê? Eu gostei de a cerola. A cer... A cerola. Tu gostou, Lu? Não, é mais ou menos. Eu gostei de frangueza, ó. Verdade, verdade, verdade. Frangueza, não é não? Sim. É bonzinho, bonzinho. O que quiser comprar, pronto, que é legal. Tá bom. Agora já terminaram de provar os doces. E a pergunta que não quer calar. Qual foi o melhor doce que vocês provaram? Como esse? Ó. Nanda foi o da chupeta, claro. Claro. Isso aí já é óbvio. O teu, Lu? O meu foi o da chupeta e do... Esse aqui. O do olho? Sim. Ó, o meu, por incrível que pareça, o primeiro que a gente comeu. Verdade, o futuro ele tá. Ele é muito azedo, muito azedo. Mas depois foi gostosinho na boca. E aí, ó, bota o 10. E qual foi o pior doce que vocês provaram? Pior? A maioria. A maioria. Sério? Sim. Então tá ruim de doce, viu? É, mas aí é a Oi, né? A Oi. Bom, gente, é esse o vídeo. Espero que você gostasse. Se gostou, já curte, comenta, compartilha. Achei o sininho, se inscreve no canal e se inscreve no canal. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!